Eu nasci nos anos 60 e sempre digo o que eu sinto Eu sei que você não aguenta, sou assim, geração sem filtro Eu nasci nos anos 70 e sempre digo o que eu sinto Eu sei que você não aguenta, sou assim, geração sem filtro Geração sem filtro, geração sem filtro Eu xingo, eu grito, geração sem filtro Geração sem filtro, geração sem filtro Eu xingo, eu grito, geração sem filtro Eu não vou deixar de falar só porque seus sentimentos eu posso magoar Eu não vou deixar de dizer só porque meus argumentos irão te ofender Eu não penso antes de falar Este é meu jeito, não adianta reclamar Eu nem tento a voz modular Isto não é defeito, eu não vou suavizar Eu não vou deixar de falar só porque seus sentimentos eu posso magoar Eu não penso antes de falar, este é meu jeito, não adianta reclamar Eu nem tento a voz modular, isto não é defeito, eu não vou suavizar Porque sou Geração sem filtro, geração sem filtro Eu xingo, eu grito Geração sem filtro, geração sem filtro Geração sem filtro Quem chora, ou se derrete É um bundão, não passa de um verme Pobre moleque, tô a definição Pobre moleque, tô a definição Na minha opinião, é geração, flocos de neve Quem chora, ou se derrete É um bundão, não passa de um verme Pobre moleque, tô a definição Na minha opinião, é geração, flocos de neve Geração sem filtro, geração sem filtro Eu xingo, eu grito Geração sem filtro Geração sem filtro Geração sem filtro Meu falho, meu grito Geração sem filtro